Já está em marcha a maratona de negociações de António Costa para um acordo do PS com os partidos à esquerda e o PAN. O primeiro-ministro indigitado começou o dia com o livre, que elegeu pela primeira vez uma deputada para o Parlamento, Joacim Catar Moreira. Seguem-se as reuniões com o PAN, Verdes, PCP e finalmente o Bloco de Esquerda, em busca de uma solução que garante um apoio estável ao novo governo. Os bloquistas liderados por Catarina Martins foram até agora a única força política que já se mostrou disponível para um acordo escrito para a legislatura. Após a jornada negocial, António Costa marcou para quinta-feira uma reunião da Comissão Política Nacional dos Socialistas. Em análise estarão as perspectivas de estabilidade numa versão 2.0 da chamada geringonça.